Mas gente, não é só esse carnaval convencional que Curitiba tem, não. Se já ouviu falar num carnaval de zumbis, vários deles invadiram as ruas da nossa capital na 11ª edição do Zumbi Walk, que já virou tradição entre os curitibanos. É o carnaval alternativo que reúne os carnavalescos que ao invés de samba, preferem muito punk e rock e rock and roll também, né? Nesse ano, mais de 20 mil pessoas participaram do evento mais aterrorizante da cidade. A nossa equipe foi até lá. Viu esses mortos? Como será que estava a maquiagem desse pessoal todo, hein? Vamos ver junto. Carnaval é sinônimo de samba no pé. Será mesmo? Aqui em Curitiba a coisa não é bem por aí, não. Quem acha que carnaval é feito só de samba é porque não conhece a tradicional marcha dos zumbis aqui de Curitiba. Por aqui, o que impera é o rock and roll e reúne uma multidão. Mais de 20 mil pessoas estão curtindo a festa por aqui. As roupas curtas e coloridas saem de cena para as fantasias de horror. Tem açougueiros fantasmas, piratas macabros e aqueles palhaços de dar medo até em adultos. A festa é para toda a família. Todos os anos a gente vem, cada ano com uma fantasia diferente. Eu acho que é a diferença do carnaval de Curitiba, né? Não fica só martelando em samba e tal. Tem toda essa diferença do rock and roll. Toda a família se diverte, tem os eventos gratuitos, tem os shows gratuitos. Então eu acho isso um evento muito bacana. As crianças aqui entram mesmo no clima, uma forma de transformar o medo em brincadeiras. O que está acontecendo aí? Hemorragia. Hemorragia, sofreu um acidente. Pior. Pior? O que aconteceu com você? Me mataram com uma facada e muitos tiros. Meu Deus! Mas isso tudo é brincadeira, né? Sim. E vocês estão se divertindo? Muito. E num lugar cheio de mortos, vivos, não tem jeito não. Até os caça-fantasmas deixam o trabalho de lado e se rendem a folia. Ah, eu vim me divertir, né? A gente se preparou pra tudo isso aqui e veio ver o pessoal, veio caminhar. Eu achei que na verdade você veio caçar uns fantasmas, não é isso não? Ah, tô de foca, carnaval, né? Não vim trabalhar hoje não. Mas hoje tá ideal pra caçar uns fantasmas aqui, não tá? Tá, tá bom. Por aqui a gente encontrou criaturas das mais diversas e olha só essa cigana macabra. Cátia, quanto tempo demorou pra você fazer essa maquiagem? A gente começou a se maquiar umas 8 horas da manhã. Aí umas 11h30 a gente conseguiu sair de casa, acho que umas 3 horas mais ou menos. E esse olho macabro? É uma lente de contato que a gente comprou, né? Pra ficar mais intensa a maquiagem, dar um up na maquiagem. Mas mesmo em meio a tanta tinta vermelha e criaturas horrendas que parecem ter saído direto dos filmes de terror, há espaço também pra criaturas encantadoras. Uma bailarina linda pra dar aquele toque de cor de rosa e de encanto e doçura infantil. No meio de tanto zumbi, eu acho uma princesinha. Dá uma voltinha pra tia. É uma bailarina zumbi, é isso? E você tá gostando aqui da festa? Sim. É um carnaval cheio de terror, né? Mas parabéns a todos que se empenham. Muito legal.